Olá pessoal, tudo bem? Sou o Felipe, o repórter selvagem do canal 38 e sobre o monitoramento que a gente faz aqui na região desde Marilândia, Mauá da Serra, Apucarana, Califórnia, Marilândia, Arapongas então a gente conseguiu registrar 5 felinos graças a um trabalho legal que a gente faz com os fazendeiros, com os órgãos ambientais então a gente vai passar a lista pra vocês aí dos 5 felinos que vivem aqui na região por enquanto, onça pintada, a gente só tem relato e pessoas que contam a história, mas não temos a foto ou o vídeo dela, beleza? mas fiquem aí, tem mais animais aí, quem quiser saber mais entra lá no meu Instagram, Felipe Repórter Selvagem, no Youtube, até no meu programa a gente sempre tá falando sobre eles em particular, beleza? Valeu!